O Palácio do Itamaraty recebeu chanceleres da Guiana e da Venezuela em meio a crise entre os dois países envolvendo o território de Esequibo. O Brasil tem mediado um acordo para esse conflito. Confira com a repórter Janaína Camelo. As delegações da Guiana e da Venezuela se reuniram com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no Palácio do Itamaraty, onde discutiram a situação de Esequibo, território localizado na Guiana, mas reivindicado pelo governo venezuelano. O encontro, que foi fechado à imprensa, se dividiu em uma reunião privada entre os chanceleres dos dois países e do Brasil e em outra maior com os demais integrantes das delegações. Quem esteve presente também foi a secretária de América Latina e Caribe do Itamaraty, Gisela Padovan, que tem feito diretamente o diálogo entre as duas nações e que coordena o esforço do Brasil de aproximar os países vizinhos, um compromisso prioritário na agenda externa do presidente Lula. Após o encontro, que durou mais de cinco horas, os chanceleres fizeram uma declaração e se comprometeram a continuar o diálogo. O ministro da Venezuela disse que o país não tem intenção de uso da força para solucionar o conflito. O ministro Mauro Vieira também se manifestou. Ao nos depararmos com as guerras que conflagram diferentes partes do mundo, aprendemos a valorizar ainda mais a nossa cultura latino-americana e caribenha, de solução pacífica de controvérsias, base da comunidade de interesses que nos unem em um ambiente livre de tensões geopolíticas de origem extra-regional. Desejo, portanto, que nossos irmãos da Venezuela e da Goiânia continuem a construir a confiança necessária para pensarem num horizonte comum em que os laços que correspondem a bons vizinhos venham a contribuir para o bem-estar de ambos os povos. O Brasil foi escalado para intermediar a relação entre a Venezuela e a Goiânia e encontrar uma saída diplomática para a crise. O encontro entre os chanceleres aqui no Palácio do Itamaraty também acontece dias antes de uma agenda já pré-marcada também aqui no Brasil, dessa vez com os presidentes, Nicolás Maduro da Venezuela e Irfan Ali da Guiana com o presidente Lula. A mediação por parte do Brasil para um acordo acontece também a pedido dos Estados Unidos e da comunidade dos estados latino-americanos e do Caribe. Além da reunião com os presidentes dos dois países, Lula também irá visitar a Guiana no próximo dia 28 de fevereiro para participar de reunião da comunidade do Caribe, a Caricom. Esse equibo compõe 70% do território da Guiana e é disputado pela Venezuela há mais de 100 anos. Nas últimas semanas, o conflito se intensificou após Nicolás Maduro fazer consulta popular sobre a criação do Estado de Essequibo. O referendo teve 95% de votos sim, mas há questionamentos sobre a legitimidade do resultado. O ditador também assinou decretos para criar o Estado de Essequibo após os Estados Unidos, país parceiro da Guiana, anunciar exercícios militares na região devido ao interesse pelo território. A disputa por Essequibo preocupa o governo brasileiro, já que a região faz fronteira com o Brasil e a Floresta Amazônica. O Ministério da Defesa reforçou as tropas militares e o monitoramento na fronteira com a Guiana. Odora, esse assunto surgiu no ano passado, esquentou no fim do ano passado, mas nessa virada de ano aparentemente perdeu um pouco de destaque. Mas a gente vem acompanhando o esforço da diplomacia do Brasil para tentar um acordo, para que nada aconteça, né? Pois é, essa conversa de hoje é apenas a primeira. Você vê que não teve ali nenhum resultado prático, mas a diplomacia é assim mesmo. Eu também, viu, Tiago? Eu não estava entendendo em que ponto que está a coisa, né? Porque exatamente deu aquela acalmada, mas de qualquer maneira a questão não está resolvida. Houve um comprometimento anteriormente de ambas as partes, ou melhor, de ambas as partes, não, da parte que quer invadir, que é a Venezuela, né? Para que não haja nenhum embate, né? Nenhum embate físico, nenhuma agressão física, mas a questão não está resolvida. Daí entra o Brasil como mediador e você vê, esse tipo de modelo, esse tipo de atuação, sim, o Brasil tem importância porque tem a ver com a região, né? É um líder na região, país mais importante e pode se encaminhar. Vamos ver o que se consegue do Maduro, porque a Goiânia estava lá tranquila, está lá tranquila. Como diz uma bigamia comendo as goiabas dela, tá certo? Tem a Venezuela querendo invadir. Teve de recuar, Maduro teve de recuar, mas não desistiu. E é isso que o Brasil está encaminhando agora, começa a encaminhar agora. Pois é, Vila, ninguém sabe o que passa na cabeça de Nicolás Maduro, mas se ele resolver invadir, vai criar um problema muito grande com as goiabeiras do Brasil, né? Exatamente, exatamente. Eu vejo que agora a sinalização tida desse encontro de hoje, dessa reunião de hoje, nos dá a impressão que agora a coisa está voltando para o rumo. Eu vejo que num primeiro momento o Brasil não teve uma boa percepção da coisa, uma boa participação. Não sei se por conta até das relações mais próximas do Brasil atualmente com a Venezuela, mas eu sinto que num primeiro momento o Brasil não teve aquela posição de firmeza, de falar em nome da ordem, de falar em nome da independência de cada território em relação às suas fronteiras. Mas talvez agora, pelo menos a fotografia que se tem hoje do chanceler brasileiro, juntamente com os representantes dos dois países, isso mostra que o Brasil talvez agora já esteja num cenário de maior liderança desse processo, o que é bom para o Brasil. Então, a gente espera que esse episódio seja superado da melhor forma possível.